São 354.617 vítimas do novo coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados mais 1.480 óbitos, segundo o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. 11% da população já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e menos de 13,5% recebeu as duas aplicações. Na capital baiana, Salvador, a imunização vai acontecer apenas para quem já tomou a primeira dose essa semana. E a flexibilização de serviços e atividades começou hoje no Ceará, que pede a liberação da vacina russa aqui no país. O governador do Ceará recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Na internet, Camilo Santana, do PT, afirmou que entrou com uma ação para que a Anvisa permita a liberação de mais de 5 milhões de doses da Sputnik V ao Estado. O Ceará informou que tem dinheiro em caixa para adquirir as doses. Mas a agência reguladora do governo federal alega falta de documentos com dados para autorizar a aplicação do imunizante russo no Brasil. Ao todo, nove estados já se manifestaram pela importação da vacina contra a Covid-19. No Ceará, a Secretaria da Saúde avaliou que há redução no número de infecções pelo vírus na região, embora o cenário indique platô da doença em patamar elevado. Com hospitais cheios, novos leitos continuam sendo habilitados. Segundo a pasta da saúde do Estado, mesmo com alta no número de óbitos, existe uma tendência de redução dos casos. Por isso, o governador do Ceará permitiu a reabertura de parte do comércio e cultos religiosos durante a semana. No entanto, academias, bares, cinemas e quiosques de praia continuam fechados e a circulação de pessoas foi liberada apenas para serviços essenciais. Na capital baiana, a campanha de vacinação contra o novo coronavírus está suspensa. Só quem já tomou a primeira dose poderá se imunizar em Salvador. A Prefeitura informou que aguarda o envio de uma nova remessa pela gestão federal. A ocupação dos leitos de UTI para adultos está em 79% na cidade. Em todo o Estado, a taxa é de 83%. Em Santa Catarina, o governo prorrogou as restrições. O limite de público continua em 25% para o comércio em geral. E nos espaços como parques e praias, apenas está permitida a prática de exercícios físicos individuais. Por lá, as academias e templos religiosos podem abrir, respeitando as regras. Enquanto casos ativos da Covid-19 caem desde o fim de março, o número de óbitos cresceu no Estado. 139 pacientes aguardam por um leito em Santa Catarina. E a fila de pacientes que aguardam por um leito na cidade do Rio de Janeiro reduziu da semana passada para essa. Pela primeira vez, desde o começo do mês passado, a espera ficou abaixo de 100 pacientes. Mas a taxa de ocupação na capital fluminense ainda está alta, batendo os 94%. O tempo? O tempo? Mas a taxa de ocupação na capital fluminense.